Vou começar a apresentação de hoje fazendo uma pergunta importante. A sua família é feliz? Já sei o que vai responder. Claro, somos bem felizes. Mas pergunte a si mesmo, a sua família poderia ser mais feliz? Ótimo, não se esqueça de elogiar o compreendor. Agradeço os sapatos, eu tenho um par igualzinho. O papai não usa sapatos. Adorei os seus pés, aliás, eu tenho um par igualzinho. Então, como vamos transformar essa família meio feliz na família mais feliz possível? Deixa eu dizer. Expandindo. Eu apresento o Projeto Filhote. Darei a palavra ao perito na área. Obrigado, Greg. Eu já trabalho no ramo de mascotes há um tempo. Na verdade, se olhar o meu currículo como o ex-mascote que sou, eu tenho as habilidades para cuidar desse Projeto Filhote e levá-lo a um outro nível da nutrição canina, supervisão de higiene e maximização do espaço ambiental. E tenho dito. Ótimo, chegou o cliente de consciência e acertamos com um grande produto. Aqui um gráfico que mostra os níveis de felicidade. Nada mal, mas deixa eu mostrar as estimativas para o próximo semestre. Passou do limite. Vamos ver as maquetes do Departamento de Artes. Pensa só, esse pode ser você e esses podem ser nós. Isso, agressividade para vender o produto. Compre um cachorrinho, por favor. Compre um cachorrinho, por favor. Compre um cachorrinho. Tá bom. Vamos irritar o homem até pedir misericórdia. Aí a gente irrita mais ainda. Como assim? Ele sumiu? Eu vi um comercial ontem na televisão sobre sabão em pó e me perguntei quanto eu precisaria para limpar o macaco e pensei comigo como os macaquinhos são fofos e cabeludinhos. Aí pensei de novo que filhotinhos são mais fofinhos do que cachorros, por isso comprei um sanduíche. O que? Então o que tem na caixa? Não, filhote. Não era isso que vocês queriam? É, o que é isso? Parece um chapéu verde raivoso. Dá mais para um homem velho e malvado carregando uma casa triste nas costas. É, ou uma salsicha maligna tentando sair de um ravioli. Por favor, me digam que não é um filhote. Não é um filhote, com certeza. Eu não acredito que fez isso, Ricardo. Mascotes são uma grande responsabilidade e eu não tenho tempo para cuidar de um... O que é isso aí? É um pudo-ruga. É um labra-ruga. Se queriam uma tartaruga... Nós não queríamos. Deviam ter pensado nisso antes de fazer seu pai comprar uma. Mas a gente não fez... E é melhor cuidarem bem dela, porque ela será a responsabilidade de vocês. Enquanto ela viver. Olha, eu concordo que é super nojenta, fria, molhada, tem cheiro de umbigo e os olhinhos de boneco de ventríloco. Mas agora faz parte da família, então temos que amar como um otterson. Tá bom, por onde a gente começa? Fazer contato físico é o melhor jeito de criar laços. Vem cá, minha coisinha fofa! Talvez não. Cara, não deixe o seu medo te impedir de criar uma relação bonita. Eu não tô com medo, só acho que ela não gosta de mim. Jura? A cara que eu tenho pena por você não conseguir amar? Tá bom, eu tô com ela. Ai, deixa eu ir a fazer carinho. Ele não sai de nada no casco. Tudo bem. Mas que coisa! Pronto, pronto, coisa fofa. Feliz agora! É mais nojento ainda por dentro! Eu vou ser mal se eu disser que eu não gosto nem um pouco da tartaruga. Vai, você vai sim. Tá bom, eu vou pensar com muita força. Eu menti num gosto dessa tartaruga! Então tá. Talvez ele não esteja pronto pra contato físico. Talvez esteja com fome. Eu fico bem rabugento quando tô com fome. Vai dar o que pra ela comer? Almas, desculpa, mas eu vou te dizer. Essa tartaruga é o mal encarnado! Ele deve ter mais medo da gente do que a gente dele. Vai saber o que passa nessa cabecinha. Morder, morder, morder. Comer pra ficar forte. Morder, morder, morder. Fazer...